Quantos planos nesta vida Quantos sonhos você já sonhou Quantos dizem por aí Debochando a sorrir Ele é só um sonhador Quantas vezes lhe desprezam Nem ao menos ouvem seu falar Até mesmo seus parentes Achem sempre indiferentes Poucos querem te escutar Sonhar não é pecado não É o futuro de quem tem visão Se os sonhos são de Deus Saiba que o futuro seu Já está em construção Vai, existe uma chance pros teus sonhos Vai, existe uma saída Acredite, vai Com Deus na tua frente Eu sei que tudo vai Vai sonhando alto Vai voando alto Você é a águia que não cai Vai, que não cai Vai, remove suas forças Em Jesus e vai Firmado nessa rocha Você nunca cai Esqueça o pesadelo E sem medo vai Vai sonhando alto Vai voando alto Você é a águia que não cai Sonhar não é pecado não É o futuro de quem tem visão Se os sonhos são de Deus Saiba que o futuro seu Já está em construção Vai, existe uma chance pros teus sonhos Vai, existe uma saída Acredite, vai Com Deus na tua frente Eu sei que tudo vai Vai sonhando alto Vai voando alto Você é a águia que não cai Que não cai Vai, remove suas forças Em Jesus e vai Firmado nessa rocha Você nunca cai Esqueça o pesadelo E sem medo vai Vai, vai sonhando alto Vai voando alto Você é a águia que não cai Vai, vai, vai Você é a águia que não cai Vai, 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 vai Você é a águia que não cai Eu sei que não cai Eu sei que pra você as coisas não convém O teu sorriso está diferente Não se passa de inocente Problemas todo mundo tem Eu hoje estou aqui pra gente conversar Por tanto desabafo que não cai Por tanto desabafo e fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo Que conheço que conhece a sua história Não foi em vão que eu morri na cruz Pra te oferecer a luz Sou Jesus o rei da glória Quem vê você sorrindo assim Não sabe o quanto você chora Não pode imaginar que você fica Acordando noite afora Eu sou o teu descanso O teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as passagens O seu pedido Eu estou aqui e agora Eu hoje estou aqui pra gente conversar Por tanto desabafo e fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo Que conhece a sua história Não foi em vão que eu morri na cruz Pra te oferecer a luz Sou Jesus o rei da glória Quem vê você sorrindo assim Não sabe o quanto você chora Não pode imaginar que você fica Acordando noite afora Eu sou o teu descanso O teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as passagens O seu pedido Eu estou aqui e agora Eu sou o teu descanso O teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as passagens O seu pedido Eu estou aqui e agora Eu estou aqui e agora Sou Jesus o rei da glória Eu estou aqui e agora Eu tô aqui e agora Eu estou aqui e agora Não deixe acabar a esperança Tenha fé, Deus pode te ajudar A tempestade pode ser bonança É só acreditar, a vida vai mudar Lembre, Deus jamais te deixou só Sempre está cuidando de você O anjo dele acampa ao seu redor E luta todo dia pra te defender Na sombra desse Deus, nome potente Tenha fé, siga em frente Deus batalha por você Atravesse o rio, cante a vitória Pois Deus muda a sua história Você nasceu foi pra vencer Não desista Não desista Vê se quem não para de lutar Não desista Essa tempestade logo vai passar Pois na força e no poder de Deus você é forte E tem autoridade pra vencer a morte A fé é uma arma em suas mãos Debaixo da unção de Deus Tua cigavante Você já tem a pedra pra acertar o gigante Entenda Deus é tua salvação Na sombra desse Deus, nome potente Tenha fé, siga em frente Deus batalha por você Deus batalha por você Atravesse o rio, cante a vitória Pois Deus batalha por você Deus batalha por você Você nasceu foi pra vencer Não desista Não desista Não desista Vê se quem não para de lutar Não desista Não desista Essa tempestade logo vai passar Pois na força e no poder de Deus você é forte E tem autoridade pra vencer a morte A fé é uma arma em suas mãos Debaixo da unção de Deus Tua cigavante Você já tem a pedra pra acertar o gigante Entenda Deus é tua salvação Não desista Não desista Não desista Vê se quem não para de lutar Não desista Vê se quem não para de lutar Não desista Essa tempestade Essa tempestade logo vai passar Pois na força e no poder de Deus você é forte E tem autoridade pra vencer a morte A fé é uma arma em suas mãos Debaixo da unção de Deus Debaixo da unção de Deus Prossiga avante Você já tem a pedra pra acertar o gigante Entenda Deus é tua salvação A amor Tem autoridade pra vencer a morte E tem autoridade pra vencer azone Debaixo dos meus filhos E tem autoridade pra vencer a morte Às vezes as barreiras se levantam E querem ofuscar o seu viver E à noite na penumbra do seu quarto A sua companhia o desfrazer Na busca incessante da vitória Você joga pesado pra vencer E às vezes se esgota no caminho E chega até pensar que vai perder E é nessa hora que Deus chega e te pega Pela mão e mostra claro pra você Que ainda é seu guardião Entrega a chave pra vitória E finaliza essa dor Entra contigo na batalha E faz o ver sem dor Didiante dos problemas que aparecem Você só pensa mesmo em chorar Mas diz do lado de cima ver seu pranto E manda uma juiz te consolar Então se multiplica seus celeiros As portas já começam a se abrir O outro passa a ser seu companheiro E alegre você volta a sorrir E é nessa hora que Deus chega e te pega pela mão E mostra claro pra você que ainda é seu avião Te entrega a chave da vitória e finaliza essa dor Entra contigo na batalha e te faz o vencedor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Andando no campo sozinho cuidando de ovelhas Debaixo de um sol escaldante Mas sem reclamar Seu cabelo era ruivo e queimado Sua pele vermelha Não tinha brinquedo, vivia Sempre a trabalhar Não era guerreiro, mas tinha O dom de vencer Matou um leão e um urso Deus quem deu poder Aquele garoto franzinho Que pouca gente conhecia Era a arma que Deus preparava pra matar E a agulha Pegue o azeite profeta E vai aonde eu vou ordenar Convide Jessé e seus filhos Pra santificar Deus disse Deus disse espera profeta Falta alguém chegar Dessa casa escolhi o menor Pode ungir que eu vou usar Então alguém saiu correndo A buscar o garoto Que estava esquecido no campo Sempre a trabalhar Seus irmãos assustados Ficaram olhando pro outro Ninguém assentava a mesa Sem o menor chegar Davi foi chegando e ficando De joelhos no chão Na frente dos seus invejosos Recebeu um som Quem foi humilhado subiu Quem era exaltado desceu Pra ser vaso profeta ou guerreiro Quem escolhe é Deus Pegue o azeite profeta E vai aonde eu vou ordenar Convide Jessé e seus filhos Pra santificar Deus disse espera profeta Falta alguém chegar Dessa casa escolhi o menor Pode ungir que eu vou usar Meu irmão se prepare para Deus te usar Tem gigante, tem urso pra você matar Você diz eu não posso Ele diz sou contigo Para que ganhar Deus não busca quem sabe Ele quer ensinar Busca incapacitado pra capacitar Deus ainda procura Meu meio na terra Desse adeus te usar 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 O amor é como um bálsamo que sara É aliviador da vida O amor é inimigo da traição E não gosta da partida O amor é uma fonte inesgotável Que dispensa comentários Não tem ódio, não tem gore nem rancor Não tem sentido contrário O amor é um bálsamo que sara O amor quando aparece e não chega No complexo e na razão Amor Rasga a alma, se humilha, sacrifica Amulece o coração São amor Considera até mesmo anonimado E acredita no vestido Quando o amor é de verdade e alimenta Dá descanso ao sofrido O amor não se divide nem agride É compassivo e só aumenta o querer Enfrenta a guerra, bate contra o preconceito Não importa o que é sofrer Analisando as qualidades desse amor É que eu entendo porque Cristo veio aqui Ficou bem claro que o sofrer que ele passou Foi por causa desse amor O amor que Jesus tem por ti É esse amor É esse amor Amor fiel O amor que Jesus tem por ti É esse amor É esse amor É esse amor Que te leva ao céu O amor O amor não se divide nem agride É compassivo e só aumenta o querer Enfrenta a guerra Enfrenta a guerra, bate contra o preconceito Não importa o que é sofrer Analisando as qualidades desse amor É que eu entendo porque Cristo É que eu entendo porque Cristo veio aqui Ficou bem claro que o que é sofrer que ele passou Foi por causa desse amor Foi por causa desse amor É esse amor É esse amor É esse amor Que te leva ao céu É esse amor É esse amor É esse amor Amor sincero Amor sincero Não é fácil encontrar Porque o amor não falha Só a junta não espalha Brilha no ar Brilha no ar Qualquer pessoa Vive em busca de um amor Verdadeiro e correto Que esteja sempre perto Demonstrando que é valor Sentimento vai e volta Buscando em vão Pelas ruas da cidade Só frustração Porque amor de verdade Só em Deus a gente vê O amor de Deus entende Os corações Alivia e repreende As ilusões Tem remédio e alegria E perdão Pra oferecer Música Chama, chama, chama Chama, chama de amor Que te aquece Ou te for Só em Deus você tem Brilho que rebrilha no olhar Que te faz caminhar Só em Deus e mais ninguém Luz que ilumina Erreus Só se encontra em Jesus A essência do amor Se você quiser nova vida Aceite hoje ainda Jesus Salvador Sentimento vai e volta Buscando em vão Pelas ruas da cidade Só frustração Porque amor de verdade Só em Deus a gente vê Só em Deus a gente vê O amor de Deus entende Os corações Alivia e repreende As ilusões Tem remédio e alegria E perdão Pra oferecer Chama, chama, chama Chama de amor Que te aquece Ou te for Só em Deus você tem Brilho que rebrilha no olhar Que te faz caminhar Só em Deus e mais ninguém Luz que ilumina Erreus Só se encontra em Jesus Na essência do amor Se você quiser nova vida Aceite hoje ainda Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Salvador Santo amor Eu Criado Salvador Vê Ele Vê Ele Ele Vem ver o que ele está fazendo entre nós Cego vê, mudo fala, surdo ouve sua voz Os cansados e oprimidos são libertos Os enfermos são curados, eu já vi Se você chegar a ele pode estar certo Que sem bênção não vai sair Jesus está aqui, você pode acreditar Milagres e maravilhas, ele operando está Seja qual for o seu problema Creia em Jesus, não temas Ele pode te ajudar Eu sou testemunha viva Desse amor que não tem fim Quanto dia a medicina Disse que era o meu fim Ele me ressuscitou E hoje eu aqui estou E pra ele eu canto assim Jesus é a razão do meu viver Salvou a minha vida, sem eu merecer Quero sempre te louvar, o seu nome exaltar Com alegria e prazer Meu Jesus também te ama, só deseja o seu bem Milagres pra sua vida Milagres pra sua vida, veia ele tem Ele quer te dar vitória Vem correndo, esta é a hora Não espere por ninguém Jesus está aqui Jesus está aqui Seja qual for o seu problema Creia em Jesus, não temas Ele pode te ajudar Eu sou testemunha viva Desse amor que não tem fim Quando dia a medicina Disse que era o meu fim Ele me ressuscitou E hoje eu aqui estou E pra ele eu canto assim Jesus é a razão do meu viver Salvou a minha vida, sem eu merecer Quero sempre te louvar, o seu nome exaltar Com alegria e prazer Meu Jesus também te ama, só deseja o seu bem Milagres pra sua vida, veia ele tem também Ele quer te dar vitória Vem correndo, esta é a hora Não espere por ninguém Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Fechado na porta do tempo Um senhor aleijado dos pés Implorando a todo momento Uma esmola, um favor dos fiéis Quem olhava seu rosto notava Uma vida tristonha e penosa A cidade o chamava de coxo Da porta do tempo chamada Formosa O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Continue na porta do tempo Que os homens de Deus vão aparecer Dois discípulos bem conhecidos Pelos nomes de Pedro e João Decidiram subirem ao templo Pra fazerem uma oração Quando o pobre aleijado os viu Logo o humildemente falou Ó senhores, fecham meu estado E dai-me uma esmola aí, por favor O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Continue na porta do tempo Que os homens de Deus vão aparecer Pedro e João de repente pararam E com ele então foram falar Com amor para o homem olharam Decidiram então ajudar Prata e ouro não temos nas mãos Mas seu tempo desmola, afindou O que temos é poder de Deus Se levanta e anda em nome do Senhor O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Continue na porta do tempo Porque nesse tempo tem homens de Deus O milagre então aconteceu O milagre então aconteceu Continue na porta do tempo Porque nesse tempo tem homens de Deus A história de Israel No deserto foi cruel Mas sempre ganhava a luz Pois havia ao lado deles O Senhor que é poderoso E não perde uma discussão Eu já li quando Moisés Chegou ante o mar vermelho Sem ter como prosseguir Deus mandou ele tocar Seu cajado sobre o mar E o mar então se abre Quando Deus está na batalha Quando Deus está na batalha Quando Deus está na batalha Ele ganha Ele ganha e ele não falha Entra com você no fogo Ele esfria a jornalha Fecha a boca dos leões Com trezentos trezentos de leões Ele vence em qualquer guerra Quando Deus está na frente Quebra muros e correntes Menino mata gigante Quebra muros e correntes O inimigo sai correntes Tudo você vai crescendo Porque Deus está na batalha Li também que Josué Certo dia batalhava Com desejo de vencer Mas havia um problema Já estava entardecendo Tanto de escurecer Josué clamou a Deus Deus na hora respondeu Que a vitória então foi sua E então em Gibeon E no vale de Ascalon Deus para o sol e a lua Quando Deus está na batalha Ele ganha e ele não falha Entra com você no fogo Ele esfria a jornalha Fecha a boca dos leões Com trezentos de leões Ele vence em qualquer guerra Quando Deus está na frente Quebra muros e correntes Menino mata gigante Deus manda seguir a frente O inimigo sai correntes Tudo você vai crescendo Porque Deus está contigo O inimigo sai correntes tudo você vai crescendo O inimigo sai correntes tudo você vai crescendo O inimigo sai correntes tudo você vai crescendo Amar de todo o teu coração Fazer o bem e sempre estender a mão Amar de todo o teu coração Seja quem for Sempre ajudar sem querer receber Ser ofendido e não ofender Isso é amor Isso é amor Amar a Deus sobre todas as coisas Amar a Deus sobre todas as coisas Não ofendido Se Ele estiver de coração ferido Se Ele estiver de coração ferido Então peça perdão Deus te perdoa, então por que você não perdoar? Só vão pros céus que sabem amar O céu é puro e não cabe rancor Uma pessoa que serve a Deus jamais pode esquecer Que sem amor é impossível viver Quem ama sabe abraçar seu irmão Amar a Deus sobre todas as coisas E ao seu próximo de coração Nunca deixar um irmão ofendido Se ele estiver de coração ferido Então peça perdão Deus te perdoa, então por que você não perdoar? Só vão pros céus que sabem amar O céu é puro e não cabe rancor Uma pessoa que serve a Deus jamais pode esquecer Que sem amor é impossível viver Quem ama sabe abraçar seu irmão Quem ama sabe abraçar seu irmão Amar de todo o teu coração 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 O sorriso que havia por dentro Ninguém viu brotar Está difícil manter o seu barco Entre os vendavais As palavras estão sufocadas Você só faz chorar E chorar é a forma mais fácil De falar com Deus Aparentemente você vê fracasso No caminho seu Mas é apenas aparência Deus está agindo aí A tribulação produz a paciência Você ainda vai sorrir Aonde termina seu limite Começou a agir de Deus Você diz que a saída não existe Ele diz aqui estou eu Quando a solução humana Vai embora E o impossível vem Se não tem a porta Ele abre a janela É no impossível Que ele se revela Pois a solução Para tudo ele tem E chorar é a forma mais fácil De falar com Deus Aparentemente você vê fracasso No caminho seu Mas é apenas aparência Deus está agindo aí A tribulação A tribulação produz a paciência Você ainda vai sorrir Aonde termina seu limite Começa o agir de Deus Agir de Deus Você diz que a saída não existe Ele diz aqui estou eu Quando a solução humana Vai embora E o impossível vem Se não tem a porta Ele abre a janela É no impossível Que ele se revela Pois a solução Para tudo ele tem Se não tem a porta Ele abre a janela É no impossível Que ele se revela Pois a solução Para tudo ele tem Quando ele ia entrando na cidade Multidões saiam ao encontro dele Machucados cheios de enfermidades Gente com necessidade Querendo falar com ele Se havia um velório no caminho Mudava tudo quando ele ali chegava Ele então com autoridade e poder Ordenava reviver E o morto ressuscitava E expressados miseráveis esquecidos Procuravam perto dele encostar Pois sabiam que quando a fome aumentasse Haveria providência Para os alimentares Seu olhar oferecia muito amor Seu abraço transmitia segurança Seu abraço transmitia segurança Suas palavras iam lá no coração Expulsando a solidão E aumentando a esperança Quem chegava perto dele destruído Já pensando em desta vida Desistir Era só ouvir uma mensagem dele Sentir o carinho dele Já voltava a sorrir Fariseus inimigos da verdade Procuravam impedi-lo de falar Só que ele é eterno e poderoso Fez milagre no passado E continua a operar Pois a glória é toda dele O maior aqui é ele Quem faz o milagre é ele Nele está todo o poder Meu louvor é para ele Minha adoração é dele Quem com fé procura ele Vê milagre acontecer Pode abraçar com ele Entregar tudo a ele Basta uma palavra dele Pra alegrar o coração Cura o corpo Será uma muda situação E quem ficar pertinho dele Vai ganhar a salvação Vai ganhar a salvação Pariseus inimigos da verdade Procuravam impedi-lo de falar Só que ele é eterno e poderoso Fez milagre no passado E continua a operar Pois a glória é toda dele O maior aqui é ele Quem faz o milagre é ele Nele está todo o poder Meu louvor é para ele Minha adoração é dele Quem com fé procura ele Vê milagre acontecer Pode abraçar com ele Entregar tudo a ele Basta uma palavra dele Pra alegrar o coração Cura o corpo Será uma muda situação E quem ficar pertinho dele Vai ganhar a salvação Pois a glória é toda dele E quem ficar pertinho do Aqui é tudo Para o corpo E quem ficar pertinho do 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 Foi por amor que ele se desviu de toda glória Desceu aqui para mudar a história De todos que em seu nome acredita Foi por amor que ele entregou a sua vida E assim mostrou a porta de saída A todos que quiserem se salvar Não foi por acaso que ele fez tudo isso Foi muito caro o preço do seu sacrifício A prata e o ouro não podem pagar Nenhum matemático pode avaliar o valor Do seu amor Foi por amor Só por amor Que amor é esse que o mundo não tem O seu prazer é fazer só o bem Ele é Jesus A fonte do amor Ele é caminho, verdade e a vida Somente nele se encontra a guarida Ele é Jesus A fonte do amor Ele é caminho, o resto é vereda Pode acreditar Pode acreditar Ele é verdade, o resto é mentira Eu não vou negar Ele é a vida, o resto aqui é morte E foi ele quem mudou a minha sorte Ele é Jesus A fonte do amor Que amor é esse que o mundo não tem O seu prazer é fazer só o bem Ele é Jesus Ele é Jesus A fonte do amor Ele é caminho, verdade e a vida Somente nele se encontra a guarida Ele é Jesus A fonte do amor Ele é caminho, o resto é vereda Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Ele é verdade, o resto é mentira Ele é verdade, o resto é mentira Eu não vou negar Eu não vou negar Ele é a vida, o resto aqui é morte Eu não vou negar E foi ele quem mudou a minha sorte Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus A fonte do amor A fonte do amor A fonte do amor A fonte do amor Eu não vou negar 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 했어요 Deixa Jesus Eu não له Deixa Jesus te guiar Deixa Jesus te guiar Deixa Ele te iluminar Deixa eu falar pra você Que Jesus é poder E hoje vai te salvar Deixa esse mundo de lado Venha servir ao Senhor Deixa os desejos da vida Sua alma é querida perante ao Senhor Deixa Jesus te guiar Deixa Ele te iluminar Deixa eu falar pra você Que Jesus é poder e hoje vai te salvar Deixa esse mundo de lado Venha servir ao Senhor Deixa os desejos da vida Sua alma é querida perante ao Senhor Deixa os desejos da vida